não, eu estou conto de o senhor nos dar uma notícia e nos fazer sentir muito pobres, Junião me desce me sentir pobre Junião essas notícias, elas me dão até um uma tistreza uma tistreza tistreza olha só, Marcel você está se sentindo mais pobre agora, Junião? só de olhar eu olho aqui pra televisão pro monitor que está ali o pessoal fica até intrigado, porque eu estou olhando pra cima tem um monitor ali 1.600 dólares eu já fiquei mais pobre só de olhar aquele número não, já, já eu olho assim, está escrito 1.600 dólares minha carteira se esconde, ela já sai correr né mas impressionante a ViewSonic está produzindo um projetor né short throw é um projetor de curta distância certo que completamente compatível e totalmente feito para ser licenciado para o Xbox para o uso com o Xbox tá ele foi anunciado primeiro em março e junto com o outro projetor de longa distância que é o X14K né ele faz parte do projeto Designed for Xbox e tem um videozinho aqui embaixo se o senhor puder tocar o videozinho pra nós né vamos ver esse eu vi o Sonic foi criado com 63 testes conduzidos pelo time Xbox para ter a máxima compatibilidade né e é considerado um verdadeiro projetor voltado para games ah tô vendo né 4K HDR olha só ele faz uma tela grande né Marçal 2900 lumens instalação 120 hertz 120 hertz 1440p mostrando as caixas do som aqui cores mais vivas dá pra você fazer esperamento de tela por wireless entre outras coisas né bonito né assim a propaganda né ele parece um Xbox mesmo né verdinho dos lados ele parece um Xbox ele é verdinho parece um Xbox mesmo é e me perdi no tempo roteadores tem câmeras também viu o Sonic é capaz de criar um display de 100 polegadas quando colocado a 1.5 metros da parede certo é e ele produz 2.900 lumens de brilho tá então ele é muito muito brilhante ele tem duas HDMI's tem um par de Harmons Carlson de speakers Harmons Carlson de 6 watts eu não entendo nada de música então eu não sei se 6 watts é muito ou é pouco né e infelizmente as HDMI's dele são 2.0 ao invés de 2.1 certo e o frame rate dele trava em 60hz quando mostrando conteúdo 4k ele vai jogar jogos xbox até 120hz mas com resolução 1440p 1440p né ele também pode rodar em 240hz se você estiver preparado para dropar a resolução para 1080p é dependendo do tamanho que você for botar a tela tranquilo é nossa né é mas eu acho que é um exagero tremendo 240hz é isso? 240hz reunião não é muita coisa tá doido né o a Google falou vai ter game pass de filmes e séries game pass de filmes e séries tipo um Netflix assim tipo um Netflix da vida tipo um Netflix é e o Wellington falou eu não acredito mais nas especificações o Série X também tem tudo isso também disse tudo isso né é certo o Wanda já tá por dentro é propaganda né é propaganda o Ricardo perguntou se vem com o Sonic na memória é então eu acho que não vem com o Sonic na memória é uma pena cara uma pena mesmo eu gostaria que viesse o Jonathan perguntou é viável usar projetor como TV no quesito de durabilidade é uma eu confesso que eu não não tenho muita experiência nessa questão de projetores né é precisaria fazer uma uma pesquisa mas eu acredito que depende muito da marca modelo né tem muita oferta no mercado isso daí viu Marcel muita tem pra todos os preços inclusive viu tem projetores na faixa de 300 500 reais até 5 mil 10 mil dependendo do que você quiser e a gente tem que lembrar as pessoas de uma coisa pessoal é muito muito importante a gente lembrar as pessoas disso projetores dependem do lugar onde você vai projetá-los também é por isso que é a questão do lumens né quanto mais clara o ambiente você tem que ter mais potência da luminosidade no projetor mas você viu que ali na amostra era uma sala fechada você reparou? é claro o cara fecha as janelas você vai fazer tipo assim no piquenique meio dia no parque esquece você não vai levar o seu projetor quanto mais iluminada a sala menos contraste você tem mais amaciada fica a imagem fica mais esquisita né e você também tem que projetar isso numa parede de cor neutra você tem que projetar isso num cinza claro num branco certo se você for projetar isso num vermelho se você for projetar isso num verde você detona a cor então você usar como projetor no lugar e ele gasta mais energia que a TV então você usar ele no lugar de uma TV você tem que pensar assim eu tenho uso pra uma tela de 70 polegadas eu tenho uso pra uma tela de 100 polegadas vale a pena eu tenho total controle da iluminação na sala vale a pena caso contrário uma TV OLED vai provavelmente custar menos e te entregar um resultado tão bom quanto pra você jogar conectado ao seu Xbox certo tranquilo sim e aí tem que ver também o tamanho da TV que você quer comprar né Marcel então Transcrição e Legendas Pedro Negri